Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem épica com a Giovanna. Todo mundo sabe que ela tem muito medo de fantasma. E hoje ela vai estar sozinha em casa. Então eu achei a oportunidade perfeita pra assustar muito ela. Basicamente eu vou entrar na casa dela e ficar fazendo uns barulhos, alguma coisa pra tentar assustar, não sei. Mas olha só, eu tenho que correr porque eu tô aqui mais ou menos perto da casa dela e ela foi no médico. Eu não posso demorar muito porque eu tenho que posicionar as câmeras e ela não pode me flagrar. Senão minha trollagem vai por água abaixo. Então eu já vou ligar o carro e vamos lá, vamos ver no que vai dar. Galera, eu já posicionei as câmeras, mano. Eu tô nervoso porque, cara, a Giovanna pode chegar a qualquer momento, velho. Meu Deus do céu, meu Deus, ela passou ali. Ela passou, ela passou, ela passou. Ela tem que me esconder, ela vai chegar. Ela vai chegar agora, mano, eu já vou ficar escondida aqui. Meu Deus, ela, ela chegou. Galera, ela acabou de chegar, agora eu tenho que ficar fazendo silêncio porque senão ela vai me descobrir. O que foi, velho? O que foi, Jardinha? Quer gambar? Sai! Sai, Jardinha! Sai, Jardinha! Quer gambar? Luna, vai chamar a mamãe. Cadê? Cadê? É rato? É rato? As cachorras estão me entregando. Fica quietinha, fica quietinha. Fica quietinha. Vem. Vem, fala de graça, vem. Mano, eu já quase fui descoberto. As cachorras estão me entregando muito, cara. Eu tô achando que esse bicho era legal. Luna! Vem, Luna! Vem, Luna. Eu tô com saudade. Calma, calma. Calma, Lúcia. Estão me escondendo no lugar bem demais. Olha só, a Luna tá falando estranho. Olha só, a Luna tá falando estranho. Mãe, olha só. Você não tá seguindo? Você tá matindo. Eu tô deixando assim, eu falei. Mãe, quando sair, tem que entrar. Entra bicho. Entra bicho. Não, ela parou. Eu vou ver o que aconteceu disso. Qualquer coisa eu vou, sei lá, me declinar. Esse bicho tá sendo incompleto pra cá. Nossa, eu não tô conseguindo trollar nada. Eu que tô sendo trollada aqui. As cachorras estão me cercando. Toma isso aqui, toma. Toma isso aqui. Aqui, isso. Isso. Rassãozinha, rassãozinha. Toma. Não quis, né? É, tudo bem. Eu acho que agora elas deram uma acalmada. Chegou a hora de trollar. Eu acho que eu vou pegar esse pote aqui. Luna. Luna. Luana. Pega. 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 Acho que ela tá achando que é barata. Mas barata não faz esse barulho. Vai, Luna. Pega. Pega, Luna. Shhh. Eu vou aproveitar que ela foi pra cozinha e eu vou tentar subir e eu vou fazer barulho lá em cima. Luna. Pega aqui, Luna. Pega. Sem cheira. Sem cheira. Vai aí. Vai. Tem uma coisa muito legal que eu não sei se a Giovanna mostrou pra vocês no vídeo do tour pela casa. Mas aquela luz lá embaixo, aquele interruptor lá de baixo, é o mesmo daqui de cima. Então eu consigo fazer uma estrolagem muito legal de coelha. Luna, você também tá vendo isso? Luna, o que é isso? Mãe? Mãe? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Luna, o que foi, Luna? Seca, seca, seca. Descura. Luna. O que foi? O que foi, minha filha? Está aqui? Pareja, Luna. Pelo amor de Deus, pareja. Cheira isso! É, filha. Meu Deus. Meu Deus. Cheira isso. Meu Deus. Que carinha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Galera, eu tive que me esconder aqui no almoxarifado, que era um banheiro, sei lá, porque a Giovanna tá começando a desconfiar muito, mano. Agora que ela desceu, eu vou fazer uma coisa que eu acho que ela vai se irritar muito. Luna, Luna, eu vou embora, Luna, Mãe, Matheus, eu vou ser, Matheus, eu vou embora, eu vou embora, vem Luna, vem Luna, vai na frente, vai na frente, mostra o caminho, Luna. Ai, meu Deus, ai, eu acho que agora eu vou ser descoberta. Sai, Luna, sai, pelo amor de Deus, eu não recebo. Matheus, telefone, não sei se você tá ocupado, mas você precisa vir pra casa, porque ela trouxe uma confinão de um que estranho. A Luna tá olhando pro nada, parece que ela tá olhando pro nada, parece que ela tá olhando pro nada, eu não tô entendendo, eu tô sozinha em casa, minha mãe não tá aqui, a Eve não tá aqui, pulou, vou nem me puxicar. Luna, Luna, o que foi? Onde você tá olhando? Onde você tá olhando, minha filha, por favor, para de olhar. Vem aqui, vem. Vem cá, vem, mamãe. Elas não tão saindo daqui, galera. Eu não sei o que eu faço. Eu acho que metralagem vai por água abaixo. Vamos descer, vamos descer, vem. Ela vai descer de novo. Eu vou tentar descer também, mas ela não sai da sala nunca, como é que eu vou descer de novo? Impossível. Luna, se tiver alguma coisa aqui, mostra pra mamãe. Sai, 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 sai. E eu mexi muito descer da minha filha, eu quase caí no chão. Vamos lá. Vamos lá. Mãe. Tá dando muito certo, galera Eu nem sei como isso tá dando certo Porque eu tô tendo um espaço muito pequeno E as cachorras não tão me deixando Tô lá, olha ela É minha filha, é minha filha Você não tá deixando eu trovar a sua mamãe Escuta aqui Parou a palhaçada Não sei o que que tá fazendo Não quero saber, tá boa Vai aqui embora Ô, Matheus Mãe Eu tô vindo aqui Eu tô vindo aqui, eu vou ter que pular a janela Eu tô vindo aqui, eu vou ter que pular a janela A minha chave A minha chave Eu não sei se vocês tão me vendo Porque eu me escondi no canto onde a cachorra fica dormindo Com certeza vai ser descoberta agora Galera, eu acho que ela tá indo embora Não, eu não posso deixar ela ir embora O que foi? O que foi? Machucou? Luna Jade, vem cá Vem aqui, minha filha Vem aqui, machucou Você tá machucada O que foi? Minha filha, tá chorando por quê? Fala o que aconteceu, Luna Não, não, não Sai, sai Mãe, olha só, eu tô falando sério Você precisa ficar em casa Eu tô falando sério A Luna tá muito estranha Para de latir em nome de Jesus Olha só Tá fazendo barulho Eu quero ir embora daqui Mas eu não vou embora Eu não consigo nem abrir o portão Eu tô nervosa Tô falando sério, mãe Pelo amor de Deus Vem me buscar Olha só, a cachorra tá com medo Minha cachorra tá toda escolhida aqui no sofá Minha filha Minha filha, calma Calma Galera Ela tá muito nervosa, velho Eu acho que já tá na hora de eu dar um susto final Eu guardei essa máscara aqui, ó É uma máscara de terror E agora chegou a hora da trollagem master Minha filha, minha filha, por favor Você tá me deixando nervosa Luna Onde tá, Luna? Luna Desce, Luna Desce, Luna O que você tá fazendo aqui? Você tá gravando? Caralho, meu nariz Caralho, eu tô me achando Eu tô muito Era você que tava fazendo isso desde o início, Matheus? Era, mas eu achei que você fosse ter um soco na minha cara Você tá fazendo um monte de barulho na cara Você que jogou o pané lá de cima? Foi, eu acho que deu muito certo, né? Até a hora de você me dar um soco Eu dei mesmo, bem feito Você tá ficando gostando Calma, calma aí Calma aí Mô, volta aqui Volta aqui Não fala mais comigo É, galera Eu acho que deu certo a trollagem, né? Mais ou menos Porque agora ela tá com muita raiva de mim E com certeza vai ter vingança Mas se você gostou desse vídeo Deixa muito like Compartilha com os amigos E se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri